Bom dia, Taponildo. Qual é o primeiro jogo? O primeiro jogo é Brian ou volta com a DF, meu querido? E isso? Ah, tá só uma volta. Mas eu disse, meninas, eu sou fã e aí, Kod, sabe? Dudão me voou, ele caga e voou? Nada. Tem um compromisso hoje. Embedas você não saber. Esse KT é boa, Sam e o Axe, esse KT é uma bomba, Dudão. Vamos ver mais tarde, tem um monte de pensamento indo para esse aqui, eu acho que talvez um pouco surpreso por essa banda de Kassante que veio na primeira fase. A Talia, que tem sido tão forte no lado da esquerda de nossas equipes agora, em termos de configurar combos, uma escolha bem simples, mas efetivo. Aqui é um 2-0 com a DF Easy? Acho que sim, Cris. Mas tem que tomar cuidado porque a Brian tirou um jogo ontem. Mas eu acho que é um 2-0 tem que eu. Isso é uma loucura, gente. Aqui é a live do Leão de LCK? Aqui mesmo. E aí, se você é uma lenda oficial? Quase isso, Luca. Estou em processo de procurar uma lenda, mano. Não pode me chamar de semi-lenda por enquanto, mas no futuro aí isso der certo, quem sabe. Vou arrumar a tela aqui, botar isso aqui pra cá, pra eu ver vocês. Bom dia, boa noite. Boa noite aí, né? Madrugadinha boa. Bom dia com o Monster dentro pra aguentar a madrugadona. Já já eu pego uma Red Bull aqui, o Lucas. Eu comprei um justamente pra isso. E aí, se você explica a passiva do Varus? Quem no chat tava aqui quando explicaram a passiva do Varus? O que a passiva do Varus faz, guys? Não sabe. Esse Ban Caçante teve algum buff? O Dudu na última série deu um ganho de Caçante, mano. Pode ser Target. Tá ligado em contra o Gatling? É nóis ou o Liga do Nex? Tamo junto, mano. Tu com essa camiseta com essa camisa confortável aqui. Parece de pijama, mas não é. É que ela é muito confortável, sabe? Eu sou fã de camiseta confortável, mano. Eu odeio aquelas camisas que fica presas no corpo, tá ligado? E aí, Bob. Tudo insano. Ele é, ele deu um V9 na última série. Mano, até agora um draft... O draft tá bem pareio, guys. Um lado tem Rumble, outro lado tem Skarner. A gente vai ter um Malkai Cork contra Sejuani e Tristana. Vamos ver. Tem misa de coroa? Olha o score de Samuel. Eu não posso falar sobre isso agora, meu querido. Bom dia, menor da baixa. Já falei, o Hadidz. Tá lá no Discord. Será que ainda ele passa alguma série? Tá tão roubada? Haku! Passou já, meu querido. Ou passou na LPR? Eu tô confundindo. Eu não lembro se rolou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não lembro se rolou. E dali na LCK. Acho que sim. Mas na LPL, 100%. É Fearless Draft? Não, Cabo. Fearless Draft é somente na LPL e no CBLO Akadem. Sabe o mendigo? O Renner é o menorzinho da Brianna nos últimos splits? Acho que era, mano. Eu não acho o Morgan ruim, não. Eu não acho o Morgan defensa. Onde não cai essa tá pufada? Cara... Tá usável, tá ligado? É mais pra não ter The Carry mesmo, sabe? Tipo, não tem Senna, não tem Lúcia, não tem Ash, não tem Kalista. Daí eles bandiram o Kais pra fechar mais a pool. E forçar os caras, geralmente, é ruim no bot. Adeu, hein, Vi? Não, IE. Valeu, Cougarinho, tamo junto, mano. Por que o GP não aparece mais competitivo? Porque o competitivo hoje, o suor. Tem muita matchup ruim contra ele, cara. Tu blind no GP hoje, você toma Skarner, você toma Rumble, você toma Jace, você toma Camille. Tão matchups muito ruins. E o jogo tá muito acelerado, o GP demora muito pra jogar. O primeiro spike dele é muito caro. Entendeu? Tá tridente aí. Eu acho que a forma que essas lutas tem que ir, tem tantos caros de lenda, o Jeff. Alguém manda o link do Discord? Só dá exclamação no Discord, meu querido. Quem mais é colar pra ver o game? Acho que ninguém hoje, Prado. Hoje vai ser só eu, mano. Que nem anteontem. Eu já comentei com o chat, mas vai ter alguns dias da semana aí que vai ser só eu na live. Então, eu não sou tão preocupado com ele, mas eu acho que o engajamento... Esse engajamento da Bryan dá um medo? Deixa eu ver. Ah, acho que dói, mano. O cara tem Skarner, Malkai e Alistar pra tancar os CDs importantes, tanto o ult do Jin como o ult da Sejuani. A única coisa que pode acontecer é os dois carries da KDF ficarem juntos e tomarem o engajamento da Hell. Mas tá um jogo, a maior comp da Braille tá boa. Mas quando o seu tanque principal que você realmente está fazendo é o Jesta Sejuani, isso não pode necessariamente importar, porque ela vai ser a pessoa que tem que entrar em primeiro e depois... Se o Malkai é AP, grande chance. Grande chance, rolou bastante o Malkai. E aí, Fawkes? O Brucer tá de férias? O Brucer faz muita coisa, cara. Ele vai fazer... Ah, ele seca e ele férias segunda e terça. Eu fogo segunda e terça pro Brucer fazer, tá ligado? O que ele faz, no caso, mano? Qual draft que você gostou mais? Mano, eu gostei mais do draft da Braille. Acho que tá mais fácil de ser executado, mas a Braille tem um time muito ruim. A KDF é a KDF melhor, tá ligado? Quem vai sair de ganhar esse jogo, eu acho que vai dar KDF, mano. Os players são melhores. Acho que vai ser 2x0 pro KDF. Essa, se eu fosse pontuar as quatro séries do dia, contando com a Zeripari também, eu acho que essa aqui vai ser a mais suave. Vai ser 2x0 pro KDF. É o que eu acho, né? É achismo, né, guys? Tô tomando cuidado. O que eu acho que o Ashe jogou o Jhin, a única dificuldade do Bull foi que ele foi extremamente binário. Ele só jogou o hard pushing, não a escala. O que eu acho que é isso aí, mano? Foi anunciado já. Aqui vamos, jogo número 1 começa agora. Salve, bicho-aers. Bom dia, Planet Traders. Você acha que é Golden Road da G&G esse ano? O que seria uma Golden Road, ô, Chris? Você lembra em qual posição a KDF ficou no último split? Eu lembro não. A Brian ganhou os dois jogos da KDG. KDF, split passado? Ok. Vamos ver. Boa madrugada, mano. Ah, acho que dá. Acho que dá sim. A Diddy tá boa, mano. Bom, tem que ver até um só, mano. Se até um conseguir sair do tilt do The West lá, eu acho difícil. Acho que dá uma dada em giro. Eu não sei se eu acho que é isso daqui. Não. A KDF, geralmente, vota com o seu coração muito. A maioria. Mas talvez, sabe, talvez essa vez um pouco mais vota. O que eu estou mais interessado em Valdez nesse jogo early game é como eles levam a Rumble pressure topside. No nível 1, um pouco mais difícil. Na verdade, você começa a ganhar um grande lead. Mas, quando você começa a ganhar alguns níveis, é realmente difícil para esse Garner. Vamos ser o Ace The Boy hoje. Ok. Você é casado? Faz isso, mano. Namoro, calma. E ela tá dormindo ali na cama. Agora. Parece o irmão da Jimmy. Caralho, velho. Foi o Jimmy, irmão. Lealty meio preguiçoso. Pra caralho, irmão. Dali secado. O rosto também não. Salene aqui. Esse Keres é bom. Esse Keres é bom, gente. Morar junto do casado? Morar junto não, não. Tá sem som game? Tá não, mano. Tá de boa aqui pra mim. Tá com um som e nada, sabe? Tá com um som e nada, sabe? É, o Bulldog turno-mossa, né? É, uma coisa que eu preciso de falar no draft aqui, né? Assim, o push do Midi é disputado, mas as outras duas lanes da KDF tem uma push. Como vocês podem ver aí no mapa, ó. Tô tomando push nas três lanes, isso é horrível. Bom, para essa semana ainda, é só dar uma mamadinha no Baiano e falar que a gente sempre bubble, o Nicoloff. E comer banana com um guardanapo, coisa. Onde é, mano? É ligado que a gente tem que bubble, né? Tomar café, café que é um... Caralho, esqueci do meu café, Doggy. Porra, agora que tu falou. Intervalo, eu tenho que descer e pegar o café. Vamos acender de altura? Jota, da última vez que eu... Mano, eu acho que é 1,70, Jota. 1,70 e 1,71 no máximo, irmão. Massa. O bot tem uma pressão até o level 3 do primeiro item, não. Deixa eu ver. Cara, muito provavelmente o bot da KDF vai começar a disputar o push level 3. Mas se pá, o Jim... Obrigado. Porque a listária é cauta de réu. Geralmente quem... Mano, geralmente quem puxa aqui na lane é suporte. Dar algumas circunstâncias, né? Tipo assim, porra, sei lá. Jim contra... Porra, Draven, entendeu? Jim sempre vai puxar o Draven. E o que eu estou tentando tirar aqui, Val, é que é um jogo de pro. Parece que você tem dois metros. E eu? Dois metros? Tá louco? Eu acho que minha brua tira uma pinha da KDF. Acho que não. Bom dia, ex. Esse chat aí, Thay. Valeu pelo Sun. Esse é o meu go-to também. Sim. Você tem um pouco de café. Eu tenho um em 7.3? Também. Por onde andam o Eric Gap? Ô, Mori Liza. O Eric Gap apareceu na live do Carlos no cenário hoje. E ele está no pós-cirúrgico, mano. Ele não está muito bem ainda. Daí deixa o cara descansar, tá ligado? 5 calórias. 5? Ok. Mano, de novo. O cara está louco na lane. Não é o Bulldog. O que você acha que eu não vai fazer, velho? Vixe, ele está o Wave aqui. Deixa os caras tomar gank. Não é, toma nota de boa. Vai fazer Drake. Agora, se eu fosse malcar, eu faria a galinha e cortaria esse Drake aí, velho. Deixaria os caras pegar o Drake de graça, não. Na minha cara, pô. Eu deixaria os caras tomar dano e jogaria esse Drake. O único problema é quando tem um bobinho no mid, né? Olha lá, eles vão lutar. Vamos ver. O jogo vai ser... Essa luta aqui é muito importante, velho. Se eu fosse a KBF, eu não lutaria, não, mano. O World Game da Bro é o melhor, velho. Flash a Cus. O que eles vão pagar por ela? A questão é o Lieber. Ele está flashando em eles. Por agora, vai ser um 2x2, mas é um double kill para o Zeri. Mas o Cus jogou muito mal, velho. Assim que a Hell flashou nele, ele tinha que ter insta-flashado. Porque aí ele tomaria menos dano. E o time da Bro é o Academy? Não faço ideia, Ryzer. É normal o Riz, de quem faz, não. Vai ter acostumado, é comum. O pessoal ainda não sabe que eu estou 100% no Líria. Na Liferia de CK, deve ser comum o cara perguntar. O Bulldog tem boa carinha de... O que é, dog? Muito, rapaz. Melhor blind de jungle apenas solo kill, Nidalee ou Líria? Mano, se tu for muito bom de Nidalee, você vai de Nidalee. Se você for minha bomba de Nidalee, tu vai de Nidalee. Depende de que é uma bom série de série de Nidalee, tá ligado? Nidalee é o melhor champion solo kill, mano. Só que depende de habilidade. Mas se você for minha bomba, não pega. Mas ele pode rotar tão rápido, como o Zeri flasho em elas também. Por que a live da LCK no YouTube está toda segunda adiantada? Sei lá, dói. O que eu sei é que a gente não pode fazer live no YouTube. Questões contratuais. Essa bro no MD10 contra a Laude, quem sai positivo? Caralho, essa pergunta é boa. No MD10, quem sai positivo? Não, não. Pô, acho que a Laude, não é possível que a gente ia perder mais que esse time. Ô, Hakua, esse aqui é o patch antigo, mano. 14.11, ainda não mudou, né? Então, a coordenada está de boa. O GDC do KDF é bom? Cara, ele deu um gap no DFT na última série. Eu acho ele bom. E ele está com duas kills. Bom, galera, até aqui, mano. Um joguinho bem tranquilo. Está um pouco ruim para o KDF, porque eles perderam as larvas e provavelmente vão perder esse Drake também. Mas quanto mais eles atrasarem esse Drake, melhor. Porque o scale deles é melhor do que o time da Bro. O core que o scale, o scale que eu testo na é um pouco pior, mas o gap de scale da zero em cima do Ging é absurdo. Gente, tomou 9-1 da Brian? Será, Pedrão? Pô, mas aí tem que ser muito casarado. Olha, o Malkai AP, viu? Para quem se perguntou aí. O cara está de ímpeto. Eu não gosto de fazer Malkai AP de ímpeto, cara. Para mim, Malkai AP tem que ser de first strike, viu? O set do Grubbs foi a partir do caminho do Doiv. Esse jovem está pulsado e... Pô, pô, pô. Pô, pô. Doiv vai estar aqui, uma vez mais, invadindo o Tekaz, que está em cima do nível. Mas ele tem o Tristano rotando. No entanto, eu vou jogar na frente do time. O Leeper vai jogar na frente. Ele está agressivo. O Leeper vai jogar na frente do time. E o Leeper, a real, morre, não. Morre. Não. Nossa, que clinch bom. Ô, esse cara é bobo, cara do cara do cara do cara do cara do cara do cara. É, aqui está bem encaminhado para um a zero, viu? O Zeb está ganhando essa lane aqui. Esse ponto do jogo é muito ruim, hein? Para a Broca. Ele vai pegar duas plates no bot, ficar tempo na frente ainda. Ih, pegou uma só. Ok. Ele pode fazer máscara, só ir para a tanque? Dificilmente, Raditz. Ele vai querer fazer mais leito de AP, eu acho. Ele precisa. Ele é a única fonte de AP, do time. Até ela está ficando full preta só para mim. Para mim, está normal, Guilherme. Qual o melhor jungle late game no meta atualmente, cara? Karts. De todos que tem, acho que é Karts. E aí, Elkinha, tudo bom? O Brian, o draft gap, também achei o draft da Brian o melhor, mas eu acho que é da KDF, Elkinha. O cara da KDF é melhor, mano. Esse DQR toca a KDF é bom, velho. É gente bom, Guilherme. O cara fez Nescau na boca do Depth, velho. Tacou leite? Uma colhertinha de Nescau na boca do Depth. Vai ter muita kill no jogo? Irmão, acho que esse jogo vai ter sim. Mas não... Não sei. Foi só tu hoje, só eu, querido. Não, ele era só lá. Bem, nesse caso, eu realmente não posso depender. Eu estou tentando copiar o tempo todo, mas foi o Durel que estava na cesta. Eu vou ficar com os senhores até umas 11h hoje, meio-dia. Não, meio-dia acho que é até umas 11h, 10h. Eu acho que é quando... Quando acaba a série da LPL. Tá bom aqui o jogo, velho. Pegou o Drake. Meu Deus, se ele rouba. Mano, se eles conseguirem pegar duas larvas, uma larva que seja, está ótimo já. Ih, morreu. Não, morreu não. Quer mandar o DIN para a base e vai ficar pegando o plate, mas não acho que ele vai conseguir não. Tá bom, a gente vai pegar uma larva lá. Olha, o DIN jogou bem. Eu não estou falando não, Maurício. Não sei se tem um momento. O cara só perguntou se tem muitos abates ou não. Vai assistir o CBLOL, vai de dorms? Primeiramente, vai de dorms, ô patch. Depende de como cansar eu vou ficar depois da live, tem que ver. Geralmente, tipo assim, tem live que eu fico muito boa, eu faço a live depois, tem live que eu fico cortão depois que acaba. Você acha da gameplay do Kuz? Acho que ele é bem a bomba, velho. Não é ruim o suficiente para intar a sola, mas também é um Naruto que vai carregar. O jogo dura 30 minutos. Bicho, irmão, do jeito que tá, acho que dura sim, velho. Mas... É muito cedo para dizer, velho, porque o jogo não balou para nenhum dos lados ainda. Por que ele não está no YouTube? Por que a gente não pode precisar de ir no YouTube, buddies? Questões contratuais aí. Do pouco que eu sei, o único live que pode ser aberto no YouTube é a própria DLCK, para fazer coisa stream, né? Não acho que nenhum parceiro tenha acesso a isso. Pelo menos é o que eu acho. Baseado nessa oposição, né? Bom, aqui o jogo, mano... Olha como é que tá a Zery, guys. Tá jogando do jeito que quer. 3 kills. De boa. A Lissita tá mais IV no mapa, porque a Zery tá de estático. Então a Zery consegue responder o IV muito rápido. E o Lissita tem muito tempo no mapa. Eu acho que o lead game da KDF melhor. Com certeza, irmão. Zery é absurdo. Lembrando que o lead game da KDF sendo o melhor e a Zery ficando forte no começo, significa que o spike dela vai acelerar. Então a gente pode ver luta mais cedo no jogo por conta disso. O gol de um lado pra KDF é normal, mano. Os caras tem 5 larva, e a comp dele é mais forte, então é de esperar que eles tenham mais pressão no começo. A Zery, se você tiver qualquer front-line, você tem qualquer impale, ou você tem uma natureza da natureza, como o Leeper ulta a algumas pessoas, você tem que ir embora. Ricardo, se for cheat da Sergio Ane? Sei, mano. Esse item tá forte, guys. Ele tá muito barato, e o build path dele é bom. E, tipo assim, o E-City, ele dá dano em área, e dá slow. É um item bom pra dar engage, e dificulta o time inimigo a jogar também. Mas o que é isso? O que eles inverteram do nada, velho? Os dois bíblicos, os dois top? Porra, isso. Nunca fiz isso na minha vida. Do nada, os caras devem inverter. Um bíblico top. Oxi. Diva Amaralto. Vai querer lutar isso? Tchau. Tem 5 caras top, guys. Vamos pra você lutar. Ah, a KDF se perdeu nessa aqui. Dudu perdeu tempo. Ele ia apertar pro seu negócio. O que o Quantum Freak disse? Vai lá. Olha o Anafiri, nem ferrando. Estou dando esse cara mais do que zere não, mas do que zere não, mas do que zere sim. Um dia, querido. Tem que levar em consideração também, mano, que por mais que a KDF não esteja com vantagem em gold, eles são um comp um pouco pior no começo, né? Porque o spike forte deles é 1 a 2 itens e eles estão even em gold, guys. Assim, é algo bom também. Não se não tá necessariamente na frente. Esse Azel tá forte, velho. Vai ter uma luta agora, provavelmente. Pela movimentação dos dois times. Uma luta grande. Os dois top vão participar, provavelmente. Nossa, é verdade. Substituíram o Django da Bro não, era o Jung e Jai. Gente que vou riu. Não, tá legal isso aqui. Cadê? Se o KDF tá jogando assim, ele vai morrer. Ele não pode rodar na cara desse jeito. Ele tá jogando com a KDF. Tem que entrar, guys. Boa, dá um dano. Ah, a Hell tá quase morta já. Matar a Hell, matar a Hell, guys. Ih, deu. Viu o KDF já. Deu não. O KDF. Esse cara é bom de Tristana, velho. 2x2. É... Tá sendo jogado aqui. Esse cara de Tristana aí tá dando um caldo no jogo. Isso é o que eles fizeram. Não pode perder isso. Falei, falei que ele era Bonitistana, né? E, uh... Você sabe o que? Ela flaca e eles a derrubam. Isso foi suficiente dano. Se ela não derrubar assim, isso poderia ter sido desastroso. Mas o começo da luta pareceu um pouco rocky porque o KDF estava fazendo muito dano para Sombra. Eu acho que... Eles não precisavam ir tão deep não, mano. É só jogar no range da... Da Zeri. E, mano, eles viram o TP da Tristana caindo, tá ligado? Tipo, o Ulta, os dois da Frontline viram um TP, mano. Mata a Hell. Olha o KP da Hell. O Malkai o Ulta aqui e a Zeri corta pra baixo, mano. Olha a Hell ali, velho. Tô falando, mano. Daí, tipo, o Leeper deu um erro ruim. Os caras gastaram todos os CDs pra ir no Rumble e na... e na Sejuani e ficaram sem CD pra parar a Tristana, pô. Mano, é uma Tristana pulando no meio do Sombra e Carey, velho. Porque o Malkai não tem um W, velho. Porque o Malkai não tem um W. Eu adoro a ult. Tocco. Tocco. Corta no meta? No mid, sim. Mas também, sua posição é boa para dar a oportunidade de entrar assim. Maffer causa o ult é, uh-oh. Sim, Andilce está morto. Ele está morto. Ele está morto. Bem, ele não teve flash, mas não sei se ele deu a oportunidade de usar. Então, isso é um pick para o Alistair. E poderia ser um drape, mas, em vez, eles vão buscar para empurrar o mid-Tier 1. E ele também é um fantástico erro. Esmaga a KT e está jogando de pau a pau com esse Jimmy Chalber aqui. Coisa feia. o KT e o Hewitt Karras. Eu quero dizer, o KW não precisa responder porque é um jogo muito tempo. E eles estão tentando engajar no KT e ele faz um dano surpreendente. Mano, o maior KT está dando um dano, mano, nessa real. É da Drake e da KDF. Pelo menos, a gente está bem no mapa. Deira 10, quantos Asiáticos são melhores que nós? Nossa, nove, mano. O Dog é chatinho de jogar contra? É. Bom, o Spike de dois itens da KDF, mano, é bem forte, mas o Spike de dois itens da Bru também é chatinho. É só o Maokai guardar um CD para a Tristana, ou o Maokai ou o Alistar ou o Skarner. Alguém tem que ter alguma coisa para fazer a Tristana perder tempo de bater na luta. Tristana está assustando, está assustando mesmo. Mas o Maokai está bem com ela, o Skarner também. Alistar é muito bom. é isso, você é foda? É nóis, o Massu Miao. É foda do aqui. Essa Tristana Lady na América Zero e se continuar assim, não, mano. Assim, eles estão vindo, né? O Cork jogou bem. Aê, nós mataram a Tristana. Boa. Leaper? Acabou o jogo. vai ser Baron que a gente dá que der. O que o Dudu fez? Se ele não erra esse flash, eles perdiam menos tempo e era Baron Insta, esse filho da mãe. foi tirar a sobrancelha, né, velho? Mata os caras, Dudu. A Tristana jogou mal aí, e ela tomou todo HP no Atlético de Cork. E deu o predict no flash dos caras? Tá doido, os caras não flashariam pra ali nunca, só passariam pro mid, né? O mais longe possível do time do HF10. Olha aí o Cork aí, Cork ganha essa fight solo. O que ele vai fazer com a Tristana? Aí, ó. É isso que tem que acontecer. Aqui, ó. Dudu tinha que dar flash ult pra cima, ó. Coisa feia. A gente plantava o Rumble, mais rápido, e aí vocês vão ter que baixar. E esse é Baron não, na real, mas, valeu. Bom dia, Dabi. O Dora jogou bem e jogou. É muito simples. Protegue essa área e deixe ela fazer todo o trabalho. Mas ela ficou tão acelerada como ela fez antes. É difícil. E o Tanki é suficiente para... Sim, ele foi caído, em quotes, mas o Tanki é suficiente para só permitir os Fongdom Freaks, os números de vans, eles vão ter que pegar isso. No lugar de lutar o Cork, eu lutar o Mokai. É muito difícil ele citar o Cork, mano. Se eu joinha. Ele tem W e Uch. Ele lutar o Mokai não é ruim, não, mano. O Mokai, ele... O que é isso? O Mokai, ele... O que está acontecendo? Eles vão fazer Baron? Não vou embora, não. Não tem como. É pouquíssimo dano, velho. Pouquíssimo não, né? Mas não tem como. O cara da cadeia está saindo de parar. Bom dia, João Richter. Como você se sente sendo a terceira além da LGBT? Me sinto bem, Pax. Lembrando que só tem dois LGBTs no IDL, né? E eu e o Revolta. O Minerva não é Gigas. É tachado esse namoro dele. O Minerva já chupou de pepeca, a gente não abriu de porta. E claro, senhores, o Minerva é tachado. Eu como mulher? Quem é esse rosto? Eu sou o Ace, mano. Sou o novo contratado para fazer o IPL e CK. Desde o dia 11, 6. ele está colocando um monte de dano. É incrível para mim, eu acho que o Bull não tinha, o que o Tae-Yoon não tinha, com uma posição forte, o Leper foi fantástico, o Bull não tinha a flexibilidade, mas o Leper já foi. O Nash, Jin e Zeri, três completamente diferentes espaços. Cara, depende, Bruno. Se eu apreciar uma proposta boa, acho mais difícil. E se eu conseguir virar a lenda no ITR, é melhor ficar assim. Mas é mais viável, menos interessante. É mais legal lidar com o chat com os próprios do Griffith da mãe. Chato. E com os Pouche Burro também. Ah, e esse joelho, tá muito difícil. Aqui é só o Baron, não precisa de chase. O Baron só não, eles podem cortar o mapa todo, gente, eu tenho que se esperne, velho. Se eles for o Baron agora, eu vou ficar estressado. Vai, Drey, com o Baron. Demorou para tirar o mapa, não é nóis esse. Ah, ele é só o bonecão aí, ele é só o bonecão, ele é só o bonecão aí, e o Samber tem que cleanse e flash para sair de fora do Dudu, que só pressa o botão R. Justo assim. Bem, você acaba obtendo dois summoners por isso, acho que você definitivamente vai ser worth, mesmo que o kill não vai passar. E se o Daniel está no HDF, no nosso pitch passado, não lembro, por isso eu acho que não. Sim, a Sejuani está dando uma arrastada nas últimas, mas é difícil acertar mesmo, pegando no jogo, mas está dando uma arrastada. É que ela não tem muitos lados para ultar, é só o Malkyrie, e o corte. E foi que nem eu falei no draft, tem muito tempo para tankar o ult dela. aqui para o Kwon Don Freak, é muito bom para a oportunidade que o bro estava procurando. Sim, é o que eu estava falando antes, é como, o Dog é primo do Pitbull, e do Dudu. O Pitbull e o Pitbisha. é louco de pensar que o KT favorita contra a Dalmon, pra caralho, irmão, muito louco. O KT aí, eles jogaram com a bunda contra o KDF, com um boom boom. que nem eu falei anteriormente, o KDF Leeper, abriu a boquinha do Deft, jogou um leitinho, um Nescau, e fez Nescau na boca do Deft. O que aconteceu ali, o velhão está vivo já. Olha o Rebeiro do Malkyrie, está muito forte. O Leandro e o Wormog, está muito forte. Leeper, fez bolacha, é nada. Build feia do Malkyrie? Pior que é feia só, mas ela está funcional, mano. O Wormog, porque não sabe, tomou buff, está roubado. Galvez, eu estou me perguntando aqui, o que a gente vai fazer na pausa, mano? Vai ter uma pausa, tudo que está set na LCQ. cara, será que a gente faz, a gente vê um documentáriozinho dele? Ou a gente fica falando água? pô, a gente tinha que achar, a gente tinha que achar um joguinho para jogar em tropa aqui, não? não tem nenhum jogo da hora, não tem nenhum jogo da hora que depende de jogar junto, mano? Tipo, um jogo, literalmente da hora. tem um jogo, eles estão me perguntando, então, o Barron vai estar aqui para Quantum Freeze, 2x2, não. Jardim é o Mal'Kai, e o Sarri estávam, muito tempo, tem que ser um jogo fácil, mano. não, Gargard não, que demora muito. Patnotes? Não, pô, você quer que eu leia o Patnotes? 13h40 da manhã, irmão? Que isso, tenha compaixão. Olha a minha cara. Você acha mesmo que eu quero ler um Patnotes? 13h40 da manhã? Tá de sacanagem. Mas o Lolda, eu acho que é o Lolda mesmo. Mano, e esse geral aqui, jogar um Chibão, ou um Poketibia, ou um Naruto Chibia? Por que vai de um server assim do Chibia e sair matando todo mundo do level 1? Pô, sem boneco, aliás, eu mato um cara do level 400, ó. Ou eu tô louco? Eu tô louco, guys? Invasão em massa? Por que tinha que ter isso um dia, mano? Mata de rir? Aí, rapaz. Começou mais cedo hoje, a gente sabe domínio, começa às 3h, às 3h da manhã, ó. E... E que executor. Não mata, Botetá. É. Pra quem tá torcendo pra KDF aí, tá feliz, hein? Torcendo pra 2x0. Dudu comer uma terrinha, né? Não toma dano, cãs! Tá de vermogging, meu Pitch. Olha, esse parece que matou por ele, velho. Ele morre. Ah, deu um quadro aqui. Essa bro é muito ruim, meu Deus. Ai, tadinho do Keres aí. Ih, Penta. Outro Penta, zero aí. Tá o Penta, cara. Boa. Boa. Ai, verdadeável? Não sei, mano. Acho que não. Então morreu ninguém? Morreu agora. 26 kills? Tá bom, pô. Morreu pra entender. Colocar a P.S. Cala pro game, sim. Esse Leaper aí tá se mostrando um bom jogador. Vamos ver ele contra uma bot lane de alto nível. Mas ele tá se mostrando um bom jogador.